Antes de ir nas carteiras ajudar, eu vou corrigir essa, passar mais a última ainda, tá? A última ainda, tem que ser, tem que ser. Quem ainda não pegou a manha não fica triste, vai ter a terceira chance aí. O negócio é o seguinte, ó, prestem atenção, talvez seja o momento mais desafiador do ano todo. Eu, sinceramente, pra mim esse é o tipo de questão mais cabreiro do ano todo. Se tu aprender a fazer isso aí, o resto é do baixo, tá? Então, ó, pra decidir quem vem aqui, é ridículo. Tu pega o primeiro monômio e divide pelo primeiro monômio. E se tu não tá conseguindo fazer isso, não vai dar pé a prova pra ti. Porque isso é o pé a bar da prova. 2 dividido por 2, x ao cubo dividido por x, descobrir quem é o cara ali. É muito complicado descobrir quem é esse sujeito? Não. Sim, 1x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Uma discussão que a gente tem repetido em sala. Fala, Caio. Não sei. Era isso? Beleza. Depois que tu selecionou quem é o sujeito, tu multiplica por esse, troca o sinal, bota ali. Mas também tem que multiplicar por esse, coitado, não pode esquecer dele. x ao quadrado vezes 2x? 2x ao cubo. Vem pra cá? Vem 2x. Muito obrigado. x ao quadrado vezes 1? x ao quadrado. Ou 1x ao quadrado? Vem pra cá? Menos 1x ao quadrado. Esse com esse tem que dar zero. Se não der zero, tem alguma coisa errada. 5x ao quadrado menos 1x ao quadrado? 4x ao quadrado. E baixa o resto e continua a conta normal. A partir daqui é repeteco. Repeteco. Pega o primeiro, divide pelo primeiro. 4 por 2? 2x ao quadrado por x? 2x. Multiplica, troca o sinal pra vir pra cá. 2x vezes 2x? 4x ao quadrado. Vem pra cá? Menos 4x ao quadrado. 2x vezes 1? Vem pra cá? Menos 2x. Sinal trocado, hein? 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Estamos no caminho. Menos 4x menos 2x. Alguns erraram aqui na boca do gol. Imagina errar aqui. Menos 6x. Como é que decide quem vai na chave? Divide o primeiro pelo primeiro. Menos 6x dividido por 2x. x dividido por x dá 1. Menos 6 por 2? Menos 3. Menos 3 vezes 2x? Menos 6x. Vem pra cá? Mais 6x. Menos 3 vezes mais 1? Menos 3. Vem pra cá? Mais 3. Sinal trocado, zerou tudo. e teve gente que me viu fazer uma vez e já acertou na segunda. Não é normal. Não era ferrado nessa. Vai. Agora tu vai acertar. Vou passar mais uma aqui. Ó, 8 minutos pra vocês, 2 pra mim, beleza? Então vamos ver aqui. E aí? 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 8. 8. 9. Está na mão. É a saideira. Vai. 7 minutos pra resolver. Vou corrigir em 2. Vamos lá. Tchau.